Hoje, pessoal, podemos comprar aqui o que a gente quiser no Minecraft, meu parceiro, qualquer item do Minecraft a gente pode comprar aqui. No caso, hoje o tema meio que é Boku no Hero e Death Note, inclusive aqui, o item mais caro que temos aqui é o Death Note, sim, o caderno que consegue acabar com qualquer pessoa, só com o nome e com a mente, com a visão, com a aparência da pessoa na nossa cabeça, entendeu? Então, cara, é o seguinte, já deixa o seu like aí e bora se inscrever aqui no canal pra você fazer parte da família do Nitrão, beleza? E, gente, olha, eu tenho 30 reais aqui e a gente pode comprar algumas coisinhas já aqui, 30 reais, dá pra comprar algo, quer dizer, é, é, nem tudo aqui. Ah, tá, dá pra comprar aqui esse pezinho de mão que a gente pode atacar na cabeça dos bichinhos pra gente ganhar aqui algumas coisas já, pelo menos, né? E pra conseguir dinheiro aqui, porque, óbvio, né, pra conseguir o Death Note a gente vai ter que conseguir dinheiro, a gente vai ter que ir naquela torre demais do céu. O que é isso? Tem um robô gigante ali em cima? Cara, a gente vai ter que conseguir derrotar aquele robô gigante pra ganhar a recompensa máxima, que provavelmente deve ser muito dinheiro. Tá, é, é, tem uns bandido aqui. Opa, seu bandido, tudo bom? Como é que você tá, filho? Como é que você tá, filho? Vamos lá aqui, ó. 3, 2, 1, e... Pô, tá aqui o negócio aqui. Ih, não deu muito certo não, parceiro, não deu muito certo não, parceiro, não deu muito certo não. Calma aí, vamos acabar com isso aqui, ó. Bora acabar com ele aqui. Ai, ai, droga, devia ter juntado o dinheiro. Devia ter juntado o dinheiro aqui, meu parceiro, não esperava que... Ai, beleza, conseguimos derrotar ele aqui. Ele dropou 9 reais aqui pra nós, legal, legal. Já é alguma coisinha já, 9 reais já dá pra gente comprar alguma coisinha aqui. Ah, a gente pode jogar esse peso aqui várias vezes, agora que eu percebi. Isso é muito bom, cara. Pera aí, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eita, nós. Hello, Nitro. Sai fora, esquisito. Calma aqui, ó. Vou tacar o peso em você de novo. Toma. Ai, não consigo. Ah, eu consigo bater só com a mão, só que, ó, nesse aqui, ó. Eu não consigo mais tacar o peso, mas eu consigo... É, desculpa. A gente levou aqui. Meu Deus, o cara acabou com a gente agora. Filha da mãe, eu vou acabar com ele aqui agora, pera aí. Ok, ok, bora acabar com ele, meu parceiro. Vamos lá acabar com ele, espilantrão, ó. A gente vai conseguir detonar eles aqui, senão eu não me chamo Carlito Albertito da Silva. Eu não me chamo isso, mas tudo bem. Tá, bora pra lá, bora pra lá, meu parceiro. Vamos acabar com esses bichos aqui, ó. Toma aqui, toma aqui, filhão. Tomara que ele não tenha recuperado a vida aqui. Calma, calma. Ai. Ai, cara. Meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Tem que tomar cuidado. Toma cuidado, toma cuidado. Calma. Eu tenho que juntar o máximo de dinheiro possível. Filha da mãe, cara. Acabou comigo. Meu Deus do céu. Tá, se eu não me engano, aqui tem umas coisas de, acho que, 50 reais que são muito boas já, que dá pra gente fazer muita coisa legal e acabar com eles facilmente. Se eu não me engano, tem o poder do Deku, de Boku no Hiro, que dá pra gente acabar. Calma aí, ó. Vou acabar com esse cara aqui, primeiramente. Aqui, ó, que ele tá quase detonado. Eu acho, né? Era pra estar, pelo menos, aqui. Calma. Toma, toma, filhão. Toma, filhão. Toma, filhão. Toma, toma, toma. Cara, ele... Aê. Conseguimos. Meu Deus do céu. Achei que ele era nem mortífero. Não era possível. Tá, eu tenho aqui, ó. Já, 18 já. Eu preciso arranjar alguma espada, pelo menos, pra conseguir acabar com esses primeiros aqui. Será que não tem nenhum ferreiro nessa vila aqui, não? Calma aí, calma aí. Ah, acho que não tem ferreiro por aqui. Mas não tem problema, que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma espada pra mim, porque, pelo amor de Deus, desse jeito aqui, é impossível acabar com eles todos aqui. Eles são muito fortes. Que isso? Eu não esperava por essa, pessoal. E fora que, assim, esse aqui é o primeiro nível, é o que dá menos dinheiro. E agora, imagina o lá de cima, que é o mais forte, que dá mais dinheiro, cara. Apesar dele dar mais dinheiro, vai ser um trabalho do caramba, velho, pra gente derrotar ele. Tá, vamos fazer aqui, ó. Pegar esse aqui. Beleza, espadona. E agora, let's go, meu parceiro. Bora, agora sim, quero ver aqueles bichos lá me derrotar. Vamos aqui, ó. Toma! Toma, fião! Toma, fião! Toma! Toma! Aí, aí. Consegui! Boa, boa. Detonei aqui. Tá, temos agora aqui 27. Perfeito. A gente tá conseguindo ficar forte. É, tá bom. Vamos ver aqui qual que é o primeiro item que dá pra gente comprar. O Dead or Smash, que é o poder do Deku aqui, né? Ele é 60. 70 já é o poder de granada, que é um poder mais forte que é o poder do Bakugou, lá de Bakunohiro, né? Mas tem como a gente comprar aqui essa espada do Stank, que deve ser... Nossa, dá 8 de dano. Perfeito. É isso que a gente vai querer, então. A gente vai querer comprar uma espada dessa aí, que é mais forte e bem poderosa, meu parceiro. Essa que é a ideia aqui. E aí, a gente vai poder ficar muito mais poderoso e derrotar todos aqueles caras lá em um instante, meu parceiro. Vamos lá aqui, ó. Toma! Toma, fião! Toma, fião! Toma, fião! Beleza, vamos com isso aqui já. Mais um aqui, ó. Mais um, meu parceiro. Boa! Eu preciso de só 50 aqui, ó. É, 50, 50. Toma, fião! Toma, fião! Toma, fião! Beleza! Detonamos aqui. Tá, eu tenho 45. Ah, não, não. Pera aí, pera aí. Pera um segundo. Talvez... 55! Perfeito! Tá, a gente tem um jogo suficiente pra comprar uma espada já muito poderosa, que dá 8 de dano. Então, assim, a gente já tem uma coisa boa já. Vai ter uma coisa ultra bolada com a gente, que vai poder ganhar muito, 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 muito mais dinheiro aqui pra gente e ficar muito mais poderoso aqui, ó. Deixa eu pegar e colocar aqui, ó. Coloca aqui, boa. E vou levar essa espada aqui. Depois a gente volta pra comprar essas arminhas aqui ou isso daqui. É porque essas armas aqui eu não comprei, gente, porque elas têm pouca carga, né? E não vem carga ali na loja. Então, esse que é um problema bacana, né? E hoje também não tem armadura, cara. Isso é um problema aqui. Devia ter armadura, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Tá, bora pra lá. A nossa espada dá 8 de dano. E ela é muito rápida aqui, ó. É mais rápida que... Ah, não. É a mesma velocidade que a espada de... de... de madeira. Mas ela é muito mais forte, né? Tá, deixa eu acabar com o próximo nível aqui, ó. Eita, o próximo nível é do... do Jojo Bizarro, né? Se eu não me engano, né? Calma aí, vamos tentar derrotar essa aqui. Ai, caraca, ele é muito mais forte. Caraca, caraca. Calma, calma, calma. Ah, beleza. Conseguimos. Perfeito, tá. Ele dropou... Opa, seu moço, tudo bom? Ele dropou... Ah, aqui, ó. Conseguimos 40 reaisão aqui, ó. De cara, meu parceiro. 40 reais aqui temos agora com a gente aqui. Eu só preciso recuperar um pouquinho minha vida aqui, ó. Pra gente conseguir derrotar eles. Cara, não tem como eu tacar outro desse aqui, velho. É muito triste. Só tacar um só é meio chatinho, né? Difícil isso aqui. Tá, mas eu consegui 40 de cara aqui. Se eu derrotar mais um aqui, vai ser bom já. Vai conseguir muito mais dinheiro aqui. Mais rapidão. Ai, toma. Toma, fião. Toma, fião. Ah, nossa, a espada tem um poder que ela dá... Ela dá um dano por muito tempo. É verdade. O Stan, pra quem não sabe o poder desse personagem aqui, dessa espada, ele consegue deixar a pessoa paralisada por um tempo, sabe? Se ela é de tal tipo sanguíneo, ele consegue mexer nisso e ele consegue fazer a pessoa meio que parar de se mexer. Acho que é isso que dá aquele efeito ali que o inimigo ficou... Eita, nós! Sai fora, bichão! Caraca, nasceu uns monstros aqui na minha casa, velho. Do nada. Sai fora. Cara, esses aqui são mais fortes que os monstros de lá? Tá bom. Vamos colocar aqui, ó. Nossa, a gente tem muito dinheiro aqui agora. Coloca aqui, coloca aqui. Tá, temos 99 reais aqui. Quase 100, cara. Rapaz, eu vou comprar essa do Bakugou, que é um poder forte, que eu sei que é forte. E não dá pra comprar mais nada aqui agora, no caso. Mas a próxima coisa que a gente pode comprar aqui, que eu vou comprar no caso, vai ser essa arma aqui nuclear. E por último, vai ser o Death Note, porque o Death Note é 300, cara. Como é que eu vou conseguir escolar 300 aqui? Eu espero que seja bom isso aqui. Rapaz, isso aqui explode a cara do inimigo. Se não for bom, pelo menos explode a cara dele aqui. Calma aí, deixa eu ver o dano que isso aqui dá. 6,5. Parece que é mais fraco a minha espada, gente. Calma aí, aqui ó. Exposão, exposão. Nossa, mas sei lá, hein. Caraca, parece muito forte isso aqui. Deixa eu testar aqui nesse aqui. Toma, toma. Toma, fião. Toma, fião. Toma, fião. Toma, toma. Cara, eu não sei o que é, mas parece ser muito mais forte. Tipo, apesar de... Pela lógica, realmente não sei porque esse aqui dá 6,5 e esse aqui dá 8. Calma aí, deixa eu testar de novo aqui, ó. Cara, eu não sei. Eu não sei, os dois são fortes, na verdade. Se eu usar esse aqui, eu produzo aquele explode aqui, ó. Ah, não explode não. Ah não, mas ele não vai atacar o bicho. Aí não vale nada. Ah, eu comprei à toa, cara. A espada aqui é melhor ainda. Calma aí, vou tentar comprar aqui, ó, agora. Consegui 100 aqui agora. Beleza, aqui ó. Toma, toma. Ai, já conseguiu, já conseguiu, já conseguiu já. Toma aqui, toma aqui. Boa, boa, meu parceiro. Pronto. Temos aqui agora... Tre... Trezentos? Trezentão? Trezentinha? Não, ah não. Opa. Cara, eu viajei aqui agora, cara. Cara, eu tô ruim de matemática, hein, pessoal. Eu tenho... Nossa. Ah, tá. Ah, é pior, é pior. Nossa, eu viajei demais aqui agora, pessoal. Perdão. Cara, nossa, eu dei uma viajada legal aqui no erro de cálculo aqui. Perdão. Tá, vamos colocar aqui agora. E vamos... Agora eu consegui, no caso, comprar essa arma poderosíssima. E vamos levar isso daqui agora sim. A gente vai conseguir comprar o Death Note, se a gente quiser. Mas eu vou pegar aqui outro poder também, porque é legal, né? A gente vai ter outros poderes aqui. Vou pegar esse aqui, ó, do... Do The Dark Smash aqui. No caso, é o poder do poderosíssimo e magnífico, meu parceiro. É... Aqui, ó. Toma! Eita, nós. Não foi uma boa ideia, cara. Não foi uma boa ideia a gente usar o poder aqui do Deco. Aqui no caso, aqui, ó. Vamos lá. The Dark Smash! Nossa, que louco. Parece ser muito forte. Eu não sei se, assim, ele vai acabar com os bichos. Mas, aparentemente, aqui, ele é muito forte. Vamos tentar aqui, meu parceirão. Bora aqui, ó. Toma! Cara, atacou todos de uma vez. Que isso! Meu Deus! Deu muito dano em todos de uma vez, que é muito forte isso aqui. Calma aí, ó. Vamos lá aqui, ó. The Dark Smash! Nossa! Será que eu vou acabar com os três de uma vez? Apesar que eu posso morrer isso aqui antes disso, né? Mas tudo bem. Tá. Calma aí. Vamos tentar atacar de novo aqui, ó. Só pra gente testar esse poder. Eu tô muito curioso pra testar esse poder aqui do The Dark Smash mais uma vez aqui, ó. Só comer um pouquinho e mais aqui, ó. Porque eu vou morrer desse jeito aqui. Vamos lá. The Dark Smash! Ah, cara. É, não acabou com eles aqui, mas assim... Ai, ai, ai! Calma aí, calma aí. Tem uma arma aqui, ó. Cara, essa arma é muito forte. Olha isso aqui. Cara, detona os bichos aqui, ó. Em poucos segundos, filhão. Acabou com isso aqui, ó. A última vez aqui, ó. Pronto. E quebrou as escadas, velho. Nossa, levou a escada embora. Nossa, eu tenho uns 60 reais aqui, ó. De boinha já. Consegui rapidão aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, consegui. Beleza. Tá bom. Eu acho que eu vou pro próximo nível já. Já que estamos aqui, ó. Com uma arma poderosona. Que é uma arma ultra OP. Eita, agora é o céu do Dragon Ball. Vamos acabar com isso aqui, ó. Boa. Nossa, trupou bastante dinheiro ali. Deu pra ver que foi bastante dinheiro ali. Peguei aqui, ó. Mais um. Boa. Oxe. Ele voltou bugado. Era maluco, mas tudo bem. Tá, vamos acabar com isso aqui, ó. Beleza, 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 beleza. Conseguimos já, parceirão? Já conseguimos já? Vamos deixar aqui, ó. Como é que faz aqui? Tem como deixar... Não tem como fazer isso aqui virar mais nada, né? Agora que eu pensei. Tá, vamos derrotar mais uma vez aqui, ó. Toma. E acabado aqui. Ah, ele volta ao normal esse aqui. Só esse aqui que voltou bugado. Oxe, os dois... Ué? Voltou tudo bugado aqui, mas tudo bem. Tá, e o último é esse robô aqui, meu parceiro. Só que ele é tão forte que eu não sei se eu vou conseguir derrotar ele nem... Ai, meu Deus do céu, ele é muito forte. Olha isso, gente. Cara, ele é muito forte. Deixa eu voltar pra cá. Eu tive uma ideia. Vimos que o nome dele é robô. Olha que coisa estranha, né? O nome dele é robô. Robô chama robô. Que parada magnífica. Tá, que criatividade, hein, meu parceiro? Tá, ó. Deixa eu levar esses meus poderes aqui também. E agora eu tenho esse cremation aqui, que é um poder de queimar os bichos. Deixa eu testar se é forte isso aqui. Ô, seu villager. Vem cá pra mim testar. Vamos ver. É, é. Ele queima só. Ele não tem... Não é muito bom isso aqui, não. Ah, ele dá fogo no bicho. Legal. Tá, mas agora a gente percebeu que o nome daquele ali, lá em cima... Pera aí, ó. Acertei, acertei ele aí, ó. É robô. Beleza. Robô aqui. Ok. Seguinte, aqui, ó. Se a gente pegar aqui agora e a gente ter uma... Uma... Um bico, um código... Um bico não. Uma... Como é que é o nome, né, amor? É esse negócio aqui de bater, que eu esqueci o nome desse treco aqui, ó. E a gente colocar o nome do bicho chamado robô. Robô aqui, ó. Robô. Dá uma olhada. Cara, pela lógica, agora o robôzinho ali, que a gente escreveu o nome dele, um Death Note. Ele está prestes a falecer, ó, parceirão. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, parceirão. Calma aí. Deixa eu levar isso aqui, ó. Deixa eu vir para cá, para cima aqui rapidinho. E aí, ele morreu porque o coração dele parou, meu parceiro. Cara, a gente detonou ele aqui com o poder. Cara, que coisa sensacional. Ele dropou... Cara, eu quero testar... Pera aí. Vamos testar mais vezes aqui. Ele dropou 100 reais aqui com o poder do Death Note, cara. Com o poderzinho do Death Note aqui, filhão. Você está maluco? Que poder top. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó Vou pegar e vou colocar e fazer uma Uma picareta aqui E eu quero fazer e levar, quero fazer uma picareta aqui E pegar aquele, qual é o nome mesmo? Esqueci o nome daquele negócio, aquela envio Eu não sei como é que é em português, esqueci agora Aquela bigorna, bigorna, aquela bigorna lá Com a gente, pra gente tentar Derrotar o bicho ali na frente dele Eu quero testar isso E também, fora que eu posso derrotar todos, todos aqueles lá De boa também, né, porque todos eles Tem um nome, pelo que a gente viu, né, a gente morreu pra todos eles Então esse é o nome de todos eles Porque só de aparecendo no chat Já eu consigo ver o nome do bicho já Deixa eu levar esse aqui embora, vamos levar esse comigo aqui E agora sim A gente vai ter o poder máximo Com a gente, vocês vão entender aqui, ó Pra quem não entendeu ainda, a gente vai poder escrever o nome de cada Personagem que tem ali, que vai derrotar Todos de uma vez, se eu não me engano, né Calma aí, ó, tem uns nomes aqui Que eu... Nossa, que nome complicado Que eu... Calma aí, que eu... Meu Deus do céu, por que que é tão Difícil esse nome aqui? Tá, que é um tosa Vamos pegar aqui, ó, colocar esse aqui no chão Escrever aqui E dar o quentoso aqui, ó Tô Beleza, meu parceiro Escrevemos aqui E todos agora, esses quentosos aqui Que são os primeiros aqui, pelo que eu entendi Ó, ah não, só um foi derrotado aqui Tá, beleza Um aqui E depois de um segundinho, uns segundinhos aqui, ó De boa, né, aqui de boa, meu parceirão Ele vai e é derrotado pelo nosso Death Note E aí, ó, aparece no chat ali, ó É... O player foi derrotado Foi... Foi... É... Acabado com o coração Morto, entendeu? O coração dele foi parado, né, basicamente Deixa eu colocar aqui, ó E... Robô Robôzinho Filho, se eu quiser Você nunca vai sair daqui, filhão Escrever de novo aqui, ó Se inscreva de novo Ixi O player gasta XP aqui, hein Mas, ó Escrevemos o nome dele aqui E o robô automaticamente Sem precisar tocar um dedo Sem precisar tocar um dedinho aqui, ó É detonado pelo nosso poder Deixa eu pegar aqui de volta Nosso bigorna aqui, ó E foi acabado, filhão Conseguimos aqui o poder máximo E vamos conseguir o dinheiro infinito Do nitrão aqui, ó Pra gente conseguir o máximo que a gente quiser Beleza? Então é isso, pessoal Conseguimos aqui o item mais forte Se vocês gostaram, já sabe Deixa seu... Beijo no like É muito importante, beleza? Bora deixar o like Pra gente trazer mais vídeos desse tipo, beleza? Escreve nos comentários Se vocês querem mais vídeos também De compras aqui no Minecraft Você deu um grande abraço Valeu, falou E nunca desista de suas batatas, ok? Bora se inscrever aqui no canal Tchau, tchau